E pra sempre eu vou te amar Alô torcedor ligado aqui na TV Cruzeiro Nós viemos até Mariana pra conhecer um artista plástico que faz um trabalho sensacional Olha aqui ó Ele fez essa charge aí do Borges pra revista número 114 do Cruzeiro E nós viemos aqui pra conhecer mais um pouco do trabalho desse cara, vamos lá? Estamos chegando aqui na casa do Camaleão, vamos invadindo aqui Tudo bom Camaleão? Beleza? Beleza Seja bem-vindo a terrinha Obrigado Esse aí foi o seu trabalho mais recente que foi publicado na revista 114 do Cruzeiro Isso, já teve o Montijo, teve o Vitorino, o Celso Roth e esse foi o último A última edição que saiu com desenho nosso Como é que é o seu processo de criação aqui? Então, alguns trabalhos eu faço direto, eu já bato o olho e já sei o que eu vou fazer Outros eu fico trabalhando no lápis, aí trabalho bem no lápis, defino o que eu estou querendo Passo pra tela E se ficar bom na tela eu paro na tela E se não ficar muito bom na tela, aí eu costumo fotografar e levar pro Photoshop e terminar no Photoshop, tela digital Esses quadros são uma exposição que eu fiz em 2004 no Cruzeiro Só lance de 2003 Eram 12 quadros, sobraram só 2 O resto foi embora E esse aqui representa o que? Esse quadro de trás aí, na verdade tá encoberto, né? Mas é... São lances de todas as partidas de 2003 Campeonato Mineiro com Copa do Brasil e Brasileirão Tem outros trabalhos aqui que você faz, que você tá me mostrando Então, esses trabalhos são feitos pra salão de humor Que passa no Brasil inteiro, tem... O mais famoso deles é o salão de piracicaba, de humor de piracicaba Internacional Eu não consegui ganhar nada lá ainda Mas é um sonho Como é que é pra você, assim, ser cruzeirense e fazer caricatura dos jogadores do Cruzeiro? Bom demais Eu tenho uma ideia de... De trabalhar as imagens dos jogadores, principalmente dos antigos Que quando a gente tenta buscar o registro de imagens São fotografias ruins pela época, pela situação que era Muitas vêm de jornal A minha ideia é trabalhar em caricatura É hiperrealismo, sabe? Fazer uma caricatura pra não distorcer tanto o atleta E ter um registro bom, sabe? Uma qualidade boa Pra ver se... Pra morrer, né? A ideia vai ser essa Pra eternizar mesmo É, pra eternizar